Saúde. Direito de todos e dever do Estado. Direito à moradia, ao emprego, à educação, a um meio ambiente saudável, à água potável, ao lazer, à cultura. Direito à voz e à paz. Respeito à diversidade. Saúde para a Fundação Oswaldo Cruz abriga todas essas dimensões. É assim desde 1900. Uma visão integrada da saúde. Na pesquisa, ensino, assistência, informação, comunicação, memória. Na promoção da saúde. Na inovação. Onde permanentemente se pensam respostas para as necessidades da sociedade. Onde se faz ciência em defesa da vida. Você pode até não saber, mas carrega Fiocruz dentro de você. Desenvolvemos e fabricamos vacinas, medicamentos, biofármacos, testes para diagnóstico. Formamos pessoas do nível médio a pós-graduação. Realizamos pesquisas para superar ameaças à saúde. Para diminuir riscos ambientais. Para prevenir doenças e agravos. Pesquisas que beneficiam crianças, adultos e idosos. Uma instituição pública e estratégica de estar. Integrante do sistema único de saúde. Com uma rica história de contribuições à sociedade. Presente de ponta a ponta no Brasil. Onde cada trabalhador é um elo forte e ativo. Nela, ciência e saúde cumprem uma função social para o país e o mundo. Somos bancada de pesquisa. Somos sala de aula. Somos serviços de assistência e promoção da saúde. Somos átomos. Somos moléculas. Somos livros, teses, dissertações. Somos conhecimento aberto. Somos trabalho de campo. Somos Cruz, Chagas, Lutz, Rei, Chol, Arouca, Berta, Sebastião, Herman, Adalto, Tirsa, Joaquim Venâncio, Leônidas e Maria Dini, Aitimo Sachê, Joaquim Cardoso de Mello. Somos todos os nomes. Estamos nas matas, nos rios, nos córregos poluídos. Na água que deve sair da pica. Nos rostos das crianças vacinadas. Nos passos firmes do idoso que caminha. Nos olhos concentrados do profissional da saúde. Naquele que lê, vê e acessa conteúdos qualificados. Na mulher que exerce plenamente seus direitos. No jovem que descobre as possibilidades do mundo. no gesto que amplia o diabo. Estamos no voo do mosquito. No invisível do vírus e da bactéria. No coração do bebê que pulsa na barriga da mãe. No leite materno que alimenta e protege. Na visão do aluno que se abre o conhecimento. Na mão estendida que acolhe. Na garganta de quem luta por direitos e igualdade. Afirmamos que a violência é indigna da condição humana. Defendemos que o desenvolvimento sustentável é a única resposta para um mundo mais equilibrado e menos excludente. Entendemos que informação e comunicação são direitos de cidadania que contribui decisivamente para a paz. Acreditamos que o diálogo e o respeito entre os povos enobrecem as nações. Pés fincados na tradição. Olhos voltados para o futuro. Somos patrimônio da ciência e da saúde. Da humanidade. Do povo brasileiro. 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 Do